Você está ouvindo o devocional diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 26 de junho, não demorarei. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A última afirmativa de Cântico dos Cânticos é Vem de pressa, amado meu. Cânticos 8, 14 E entre as últimas palavras do Apocalipse, lemos O Espírito e a noiva dizem Vem! Ao que o noivo celestial responde Certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 17, 20 Nosso amor deseja intensamente a gloriosa manifestação do Senhor e desfruta desta promessa maravilhosa. A vinda do Senhor está próxima. Isto satisfaz nossas mentes em relação ao futuro. Por meio desta janela, olhamos para ele com esperança. Esta janela sagrada faz transbordar luz em nosso presente e nos coloca em condições excelentes Para o serviço e o sofrimento imediatos. Estamos sendo provados? Então a proximidade de nossa alegria instila a paciência. Estamos nos sentindo fatigados? Por que não vemos a colheita de nossa semeadura? Esta verdade gloriosa clama novamente para nós Sede pacientes Nossas tentações múltiplas nos levam, no mínimo, a vacilar? Então a certeza de que em breve o Senhor estará aqui nos ensina através deste versículo Fortalecei o vosso coração Você ouviu o devocional Promessas Preciosas? Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos Acesse ministeriofiel.com.br Fortalecei o ule産 Fortalecei o ule being